Faça vendas, compras ou até mesmo um upgrade As melhores skins para personalizar sua experiência Compre e receba de forma rápida e segura Venda e receba seu pagamento direto em sua conta bancária Acesse o site proskins.gg e escolha a sua Proskins Eu vou passar o passo aqui, kickão no A, 4,5 Vou passar o passo aqui, kickão no A, 4,5 Vou motorar a janela e vamos fazer um split up da ligação Eu não posso ir pelo rato correndo, não? Não, de maneira alguma, Lucas. Não dá tempo. Inclusive vai gastar 4, você falou besteira. Vambora, vambora. Espera, espera. Não abre meio. Não abre meio. Espera, espera, espera. 1, 2, 3 e fomos. É rebel top, galera. Só vamos. Não dá nada, não. Relaxa. Diego e triplo. Vou pular a janela. Que isso, cara? Que split? Cadê o Celo e o Lucas indo na estratégia? Por favor. O L tem um. L tem um no Moscou agora. Um Moscou, Lucas. Não, triplo e Moscou. O Moscou morreu. Morreu Jesus. Os cara foi peitado demais nessa, velho. Tá no L, galera. Não morre não, falem. Morre que eu tô sem vida. Morre que eu tô sem vida, hein. Oh, baby. Me atende. Eu tô na dele, viu? Ele passou. Ele passou. Celo e Lucas, despejados. Jogadrão. Morre que a baixa. Morre que a baixa. Morre que a baixa. Morre que a baixa. Janela tá acabando, hein. Renovei a janela. Tem um L, um L. Pra esquerda, L pra esquerda. Tô indo liga já, velho. Vamos entrar aqui, velho. Vamos entrar aqui, velho. Vamos entrar aqui, velho. Tem A, né? Tem o quadral morreu. Eu acho que é outro B. Mercado, Mercado, certeza. Mercado e B um. Tem caverna. Caiu. Morreu. Plantei fechado. Pode caçar, que é. Esse look aí jogava no Mercado, ó. Mercado. Deixe C4 aí, vê lá como é que tá o B. Se paga, eu vou pegar esse meio. Ligação 1. Olha o feio. Paguei. Paguei. Não vai, não vai, não vai, não vai. Vou montar a janela, pera. Vou voltar, vou... Também ela, matei um. Vou pegar pelo rato. Já bloquei. Paguei. Pode pagar. Mercado, marca o L aqui. Vem pra ligação, marca o L. Acho que foi base ET, acho que foi base. Base, base, base. Base pra direita agora. Bangou, se não, smokeou. Ficou no FAC. Ficou do bomba da base. Game time. Game time? Tá bom, sim. Game time, o máximo que der. Kiko jogou errado, se não tinha matado o cara da base. Você tem que marcar o L da liga, se não o cara da L mata eles lá. Não, não, mas no começo. No começo. Você perdeu tempo ali na cadeira. Eu não podia mirar a base. Entendi. Vou pedir flash. Duas molotovas. Duas molotovas na esquerda. Duas molotovas na esquerda. Não, o cara gostou mesmo, gostou mesmo, cara. Bora, aumentando. Pode fazer o FAC. Tão molotovado no palácio. Tão cheiro. Tão cheiro mais do TR na sua. Mais um pro bomb. Tão cheiro mais do TR na sua. Tão cheiro mais do TR na sua. Tão cheiro mais do TR na sua. O TR morreu. Mais dois A ainda. Tem pra B? Falem. Tem pra B do C4? Cabe, segura um pouco isso. Fala aqui que eles vão ter que voltar daqui a pouco. Esses caras das aqui pra nós. Cabeça pra mim? Aham. Vem comigo agora. Vou pagar um monte de passe pro meu comigo. Vem. Dá a corrida abaixo. Cabeça acho? Não sei. É, cabeça acho. É, eu pego. Beleza, pessoal. Nossa, Kiko na moral mesmo, mano. Ele mesmo! É ele mesmo! É ele mesmo! É ele mesmo! 39 metais da KLTV. Caralho. 35 horas e 6! Beleza, Kiko. Bora, bora, bora. É T nossa agora, hein. T nossa, T nossa. T nossa. T nossa, meia. T nossa, meia. T nossa, meia. T nossa, meia. Um caverna com muita mira. Matei um meio. Caverna de igão com muita mira. Entrou no A3. Palácio já entrou. Meio, meio, meio. Bom, bom, bom. Defaute. Defaute. Meio, meio. Meio, meio. Meio, meio. Meio, meio último. Fazer. Que isso, não. Não. Eu peguei de cama. Ele não volta da base TR, viu? Caralho. Ficou até onde? Tá caverna. Tá vendo? Boa, maravilha. Celão. Maravilha, viu? Que maravilha, viu? Nada comentário, viu? Nada comentário. Maravilha. Não tem o 39, a medalha da KLTV, mas tem o 39 do interior também. É. É. Caralho. Duas monotopes e meio. Ela é meu. L passando. 2L. 2L. Mais um. Tô cravado. Matei um, liga. Ai, mais um meio. Tem outro, liga. Mais um. Pulou, liga. Passou L? Não, não. Morri do A. Caverna. Caverna e liga. Vamos bater o da caverna. Tenta matar o da caverna aí. Boa, é da liga. Pode passar L. Pode passar L. Pode passar L. Tem quatro nossos? Não. Tem pra vocês continuarem andando junto aí, quando vocês quiserem. Aham. É, só que o cara é de áudio. Os caras que fossem... Não vai tanto não, não vai tanto. Aí, ó. Tá vendo que ele é blogueiro? Onde que ele veio te buscar? Você viu? É, blogueiríssimo. Blogueiríssimo. Dropa aqui, Kiko. Deixa eu ver se saindo, tá boa. Só esmocou top meio aqui. Palácio. Tá vindo Palácio. Tem, tem B, tem B. É B? Tá. Eu matei dois e meio. Tá. É, deve ser rato então. Deve ter caverna ainda. Eu tô... Eu vou... Eu vou... Tomou, tomou, tomou. Tomou? Três, dois, dois, três. Eu tenho B. Subiu Moscou, subiu Moscou. Subiu Moscou. B é meu, não se meto com o B. Tá frente do Moscou ainda. Deixa comigo, professor. Deixa comigo, professor. Deixa comigo, professor. Não, não entrou, não. Vou bugar meio. Nossa, tá caindo do B. Tão antelando não, velho. Ah, eles tentaram o B, não é possível. Tão antelando, velho. Não foram nenhuma B, velho. Agora é rush B. Nossa. Passaram no mercado. Mercado, zoado. Morreu. Dá pra ganhar, oferta em kit. Dá pra ganhar, bora. Deu flash, tá? Bora, assim com o mercado. Vou bugar por cima do Bogo antes. Quatro Modi. Bora, vou bugar por cima, buguei por cima. Vambora. Boa, acredita. Vamo, 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 vamo. Nada, Modi. Acima do B1. Tá bem, zoado. Morreu. Tem um kit no nosso. Vou pegar um kit. Tá no Helio, cara. Tá no Helio. Vou bugar ele. Pode defusar. Defusa. Smokes pra mim. Muito bom, time. Eu defuso. Sai daí, você não tem defuso. Vamo perder, cara. Só fica vivo, só fica vivo. Deixa defusar, pô. Pode deixar. Pode deixar, pô. Eu desisto. Boa! Boa, Luke. Pega a caverna. Os caras vieram bi agora que não tinha ninguém, mano. Aí não. Tô blogueirando. Não entrou. Só faz barulho. Um caverna. Um carroça. Ele não passa. Fica na smoke e briga a caverna. Pega a caverna pra você. Fica na smoke e briga a caverna. Que isso. Um ADLP no top meio. Um caverna no tapete por enquanto. Dois cavernas e um tapete entrando, pessoal. Me escondi na Nilba, Fer. Beita pra mim. Um sanduíche. Um sanduíche. Passando pro bomb. Vai lá. Water up meio. Tapete muito zoado, velho. Resguei tudo. Graças. Water up meio tava zoado. Ele pode ter voltado bem, inclusive. Tá zoado o water up. Tá zoado esse... Bom e bom da chute. Se liga. Boomb has been planted. B. B. Tá zoado esse cara. Pode help. Ai, ele ficou bom. Jogou bem. Ai, mano. 15x13. Um sonho. Vamos buscar. Qual bagalho que é? Boguei. Nada a ver, 34. Comeu. L, L. 2, L. 2, L. Acabou. 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 Acabou o sonho. Acabou o sonho. Acabou o sonho. Ah, a miragem não foi um bom pick. Ô professor. Sem delay, os cara tela muito aqui nesse jogo. Não é isso não. Não é isso não. Nós que é ruim mesmo, rapaz. Não é que nós acabou de jogar a miragem. O cara vira o nosso meta na miragem. Não, os outros lives. Os outros lives. Estudaram, gente? Não, estudaram. Tem que ser outro mapa, velho. Tem que ser outro mapa. Vou almoçar. Já voltei.